Nessa aula nós vamos fazer alguns exemplos práticos de forma que a gente conheça mais as barras de dados E nós vamos formatar as barras de dados utilizando inclusive o código VBA Então qual é o nosso objetivo aqui pessoal? Nosso objetivo é esse Eu tenho aqui, primeiramente deixa eu mostrar para você como funciona as barras de dados Eu tenho aqui essas informações que você pode colocar, são informações aleatórias E aí você vem aqui em formatação condicional, barra de dados E você vai colocando aqui os valores e veja que ele vai colocando umas barras de acordo com a cor que você selecionou Você pode colocar a cor que você quiser Olha aí Então vamos escolher aqui esse azul Você pode observar que se eu modificar esse valor aqui para 140 por exemplo Veja que as barras vão se reajustando de acordo com os valores Então essas aqui são barras de dados E você pode ter uma ideia melhor com as barras do que simplesmente olhando os valores Por que? Porque com as barras de dados você por exemplo Aqui você já identifica logo qual é o maior valor Está bem aqui Está aqui o maior valor Você já identifica o menor valor Infelizmente o zero ele não zera totalmente Ele fica esse pouquinho aqui E acaba que meio confundindo um pouco Mas tirando isso aí, tudo beleza Então nós vamos fazer um exemplo E você pode observar também que você consegue fazer apenas uma cor Olha aí Você pode modificar apenas uma cor E nós vamos fazer agora um exemplo de tal forma Que você consiga ter algumas barras de dados De acordo com determinados critérios Por exemplo, para os valores entre 6 e 11 Você vai ter uma cor Para os valores maiores do que 11 Você vai ter outra cor Para os valores de 0 até 6 Você vai ter uma outra cor No nosso caso aqui Eu tenho aqui 3 intervalos Eu tenho um intervalo de 0 até 6 inclusive Eu tenho o valor de 7 até 11 E tenho o valor Aqui ele acabou entendendo Que isso aqui De valor de 7 Eu vou colocar assim Porque ele está entendendo até 11 Que é data Ele continua entendendo Não é data não moço Vou colocar assim então De 7 até 11 Pronto E agora eu tenho o valor Maior Do que 11 Então são 3 critérios Que nós vamos trabalhar Veja só De 0 até No caso aqui 6 Observa que está com a cor Com a cor amarela De 7 até 11 Ou no caso até 10 Coloca aqui De 7 até 10 Você pode observar Que de até 10 Ele está na cor vermelha De 7 até 10 E maior do que 10 No caso maior do que 10 Maior do que 10 Ou maior ou igual a 11 Ele está com outra cor Como fazer isso? Então vamos lá Vamos fazer o nosso exemplo Eu peguei aqui Esses mesmos dados Que tem aqui E já tenho eles aqui Eu vou primeiramente Excluir aqui Essa Essa regra E vamos fazer o seguinte Vamos criar Nós vamos criar Gerenciar regra Nós vamos criar 3 regras Todas elas Nós vamos colocar Como sendo Número E nós vamos colocar No intervalo de 0 a 15 Por que 0 a 15? Porque são os valores Que nós temos Aqui no caso O primeiro Critério Nós vamos colocar Na cor azul Como eu estou fazendo Igual ao que estava lá Estou fazendo aqui Na cor azul Coloca aqui o branco Está aí Na cor azul Ok Vamos criar uma nova regra Vamos colocar também Número Também número De 0 a 15 E eu vou colocar aqui agora Na cor Vermelha Que pode ser Qualquer que você quiser Certo? E agora nós vamos criar Mais uma outra regra Vamos criar Número Você pode observar Que a estrutura dela Sempre são as mesmas Todas elas tem número E no intervalo De 0 a 15 E eu estou modificando Apenas a cor Aqui agora Que é amarelo De acordo com a regra De precedência Vai permanecer qual? Olha Eu tenho aqui A regra de precedência Está aqui A primeira regra é essa Então quando Pensa aqui na O Quem ficou Quem permaneceu Aqui pessoal Foi o amarelo Porque é o amarelo Que tem a precedência Sobre os demais Então somente Aquele que tiver Maior precedência Será visível Infelizmente A formatação Condicional Ele não possui Um método Para inserir A fórmula condicional Para mostrar as barras Aí nesse caso Nós vamos fazer o que? Nós vamos precisar De VBA Nós vamos aplicar Uma programação Para que possa Aparecer As três cores Diferentes Então nós vamos Precisar aqui pessoal De um código VBA Então nesse caso Vamos abrir aqui O O editor de código Pressione comigo Alt F11 E observa Que ele já abre Aqui para nós Caso Não apareça Aqui em Orkbook Open Você clica em cima Aqui Esta pasta de trabalho Você dá um duplo clique E vai aparecer aqui Aqui Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer Um pequeno evento Qual é o nome Da nossa planilha? O nome da nossa planilha Vamos voltar lá Para a gente saber O nome da nossa planilha É plan 2 Você precisa colocar O nome da planilha Plan 1 está aqui Aqui é plan 2 Então vamos lá Plan 2 Certo? Ponto Range Pessoal Se você não sabe VBA Nós temos um curso de VBA Em que a gente ensina tudo isso aqui Aqui no caso Eu estou colocando o intervalo Qual é o meu intervalo pessoal? Aqui ó É da célula A1 Até a célula A15 Então esse é o meu intervalo É o range De A1 Dois pontos Até o A15 Beleza? O que eu vou fazer com ele? Eu vou selecionar Aí agora eu vou usar o selection Ponto 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 Format Condiction Ou seja Formatação condicional E aí eu vou usar Como eu tenho várias formatações condicionais Eu vou colocar A1 Ponto Fórmula Vai receber O seguinte Se A1 For maior Ou igual A11 Ponto em vírgula Verdadeiro Ponto em vírgula Se não Ponto em vírgula Falso Ponto em vírgula Copiar Copiar isso aqui Vou precisar da mesma Só que aqui agora eu vou colocar o 2 Pessoal Já explico isso aqui Tá bom? Se A1 For maior Do que 6 Verdadeiro E falso E é só isso Então vamos ver como ficou Aqui a nossa E pessoal Olha aí Não ficou muito legal não Porque na verdade apareceram as cores Que a gente fez No entanto Não mostrou Em forma de base De dados De barra de dados Vamos ver por que Deixa eu ver aqui Formatação condicional Gerenciar Deixa eu clicar aqui Para ver o que acontece Ah pessoal Tem razão né É porque Nós não colocamos aqui Estilo de formatação Nós colocamos estilo bicolor Tem que ser Barra de dados Certo? Tá aqui ó Estilo barra de dados Por isso que estava dando Estava dando errado Por isso que eu estava vendo Uma coisa estranha Então no caso aqui é Barra de dados Ok Vamos modificar Esse aqui também Vamos colocar estilo Barra de dados Base Ah mas aí Pera aí Pera aí Vamos devagar Aqui Vamos editar Certo? E aqui é número Tenho que fazer de novo Ó Porque eu acabei Vacilando bem aqui No básico Acabei botando as cores Mas Não coloquei A base de dados Então na verdade Eu acabei comentando um erro Pessoal Desculpa aí Aqui é vermelho E aqui Também base de dados Barra de dados Número 0 Aqui número 15 E aqui é o amarelo Ok Ok E pronto Agora sim Deu tudo ok Então veja Que nós conseguimos O efeito Que nós queríamos Beleza? Show de bola Então fizemos isso Através Aqui no caso A gente precisava De um código VBA Pessoal Olha só A necessidade desse código VBA É porque nós temos Aqui mais de uma condição Então eu estou dizendo Aqui para ele o seguinte Se o valor For maior Do que 11 Aí ele vai tornar Verdadeiro Ele vai chamar O 1 Se o valor For maior do que 6 Ele vai chamar O 2 Se for diferente Do outro Ele vai chamar O 0 É isso que ele está fazendo Aqui Ele seleciona As opções De acordo Aqui com O nosso Array Esse aqui No caso Ele vai chamar De acordo Com essa classificação Que ele fez Aqui Beleza? Então Um exemplo prático Utilizando Formatação condicional E utilizando também Barras de dados Com VBA O que ele vai chamar O que ele vai chamar